Oi gente, então, passei a dica do Pink Floyd CD triplo no último, aqui, fica a dica do livro também maravilhoso, ó, a biografia ilustrada, tá, inclui coleção com 200 fotos clássicas raras inéditas. Editora La Fonte, tá, achei maravilhoso, quem curte é a melhor banda de progressivo do mundo, tá, muitas fotos. Pra mim, a melhor banda de todos os tempos, Pink Floyd. E aí